Palhaço Palhaço Me chamam de palhaço Porque eu faço rir Com vontade de chorar Quantas vezes a filhinha Muito doente E o palhaço a fazer rir A toda gente Quantas vezes É a mulher Que o abandonou E o palhaço Nem por isso Chorou Quantas vezes É a mãezinha Que morreu E o palhaço No picadeiro Apareceu Quantas vezes O palhaço Quer chorar Mas chegou a hora Ele tem Que gargalhar Que morreu 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 Palhaço Palhaço Me chamam de palhaço Porque no circo Porque no circo Vivo a gargalhar Palhaço Me chamam de palhaço Porque eu faço Porque eu faço rir Com vontade De chorar Que morreu Que morreu Que morreu P Awam Eu faço rir Que morreu Que morreu Que morreu Que morreu